E além do alerta para os motoristas, a gente fala sobre a segurança dos motociclistas também, porque tem inscrições abertas para a terceira edição do programa Itajaí Motos Segura. Grace Zemel bate um papo com a gente sobre essa iniciativa. Grace, quem é que pode se inscrever? Como é que são as taxas? É de graça? A gente está falando de um assunto mais do que necessário. Moto tem uma necessidade urgente de trabalhar prevenção. Com certeza, Lucas. E olha, a melhor notícia é que esse curso que vai acontecer aqui em Itajaí é sim de graça para todos os interessados. Então, a Coordenadoria de Trânsito aqui da cidade já está com as inscrições abertas para o programa Itajaí Motos Segura. Esse programa vai acontecer em maio, daqui a um mês, no dia 25 de maio, que cai num sábado. Mas como as inscrições já estão abertas, o pessoal que estiver interessado pode se inscrever. Como você falou, esse é um tema que merece muita atenção, afinal, a gente vem acompanhando a crescente de motociclistas aqui em Itajaí e, consequentemente, no número de acidentes. O trânsito por aqui tem ficado cada vez mais caótico e, em muitos dos acidentes que acontecem, motociclistas estão envolvidos. Então, a ideia deste curso é justamente dar aos motociclistas noções de trânsito preventivas para que possam evitar acidentes. Também eles terão toda uma explicação sobre primeiros socorros e noções básicas de direção preventiva. As inscrições, como eu disse, estão abertas. Os interessados podem acessar o site da Prefeitura de Itajaí, que é itajaí.sc.gov.br. Ali vai estar disponível um formulário que é só preencher para poder fazer a sua inscrição. A final das quatro horas de treinamento, os participantes ainda receberão um certificado dizendo que estiveram presentes nesse curso, que é tão importante. Como que vai funcionar, então? Os 40 primeiros inscritos serão selecionados para esse programa e, para participar, é claro, eles devem apresentar toda a documentação do veículo, que deve estar regulamentada, e também a Carteira Nacional de Habilitação. Durante o curso, também será obrigatório o uso dos equipamentos de segurança, como capacete com viseira, luva específica, sapato fechado, calça comprida e também camiseta na cor clara, preferencialmente na cor branca. Por que isso? Para diferenciar esses participantes das demais pessoas. Então, a orientação de roupa é essa. Além disso, é claro, os participantes devem se atentar à calibragem dos pneus, ajustes de correntes, freios e óleo. Apenas os motociclistas que tiverem a documentação toda em dia, certinha e aprovada, poderão participar desse curso. Agora, falando um pouco sobre o que vai ser estudado, então, durante esse curso, que acontece na parte da manhã, são os seguintes assuntos. Atualização da legislação, direção preventiva, noções básicas de primeiros socorros e também práticas de pilotagem. Sem dúvida alguma, esse é um curso muito importante que chega em boa hora aqui em Itajaí. Como eu disse, a gente vê diariamente o número de acidentes com motociclistas aumentarem aqui na cidade. Muitas vezes, esses acidentes acabam resultando em óbitos. Então, é muito importante que aqueles interessados possam participar desse treinamento para conseguir se proteger melhor no trânsito. E assim, evitar que novas vítimas venham a ser acometidas pelos acidentes que acontecem aqui na nossa cidade. Volto com vocês aí no estúdio.